Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, começando aqui mais um vídeo curto aqui para o canal, então sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, como vocês estão vendo aí, olha só que barrado maravilhoso, esse barrado eu estou encantada aqui com o resultado, ficou muito lindo e eu quero aqui estar falando para vocês um pouquinho de alguns detalhes sobre esse barradinho. Então, se você gosta aqui dos nossos conteúdos, se você gosta de crochê de barradinhos assim como eu, já te convido a deixar o like aqui desse vídeo, tá? E deixa um comentário se você gostou também de mais esse modelo. Pessoal, esse barradinho eu confeccionei, tá? E a videoaula já saiu lá no nosso outro canal, Barradinhos com a Josi, e eu venho aqui compartilhar e avisar para vocês que já está liberada a videoaula, para você estar indo lá conferir essa lindeza, cheio de detalhes, tá? Onde eu passo todas as dicas, como você aí fazer a contagem dos caseados, te dou dicas, como que eu faço, como que eu fiz. Tem como fazer esse barradinho unido, tá? As flores, as três flores unidas. E também tem como deixar elas soltas, que fica também muito lindo, e o resultado ficou incrível. Vou passar para vocês aí algumas cores, que eu já fiz algumas combinações. O bom dele é que dá para você estar utilizando aí as suas sobrinhas, tá? Então, ficou maravilhoso. Já estão todos vendidos, pessoal. Então, excelente o resultado, eu amei. E o que vocês acharam? Deixa para mim nos comentários se vocês gostaram também desse modelo de barrado, tá? Ele não é difícil, ele é bem facinho, e eu passo todos os detalhes na videoaula. Lembrando que eu deixo sempre na descrição do vídeo o link da videoaula para você estar indo lá. Também confeccionar, e se confeccionar, marca, marca Ateliê Josi Artes em Crochê nas redes sociais, que eu vou estar repostando o seu trabalhinho, tá bom? Então, eu vou deixar fixado no primeiro comentário também, pois sei que tem pessoas que não conseguem acessar a descrição, tá? Então, vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, para você estar indo lá no nosso outro canal, Barradinhos com a Josi. E se você ainda não é inscrito por lá, já se inscreve, tem muitos modelos lindos. E já vou adiantando para vocês nesse vídeo que esse modelo eu fiz também na lateral, e ficou o resultado maravilhoso. Que eu vou também estar trazendo para vocês aqui no nosso canal Ateliê Josi Artes em Crochê, a videoaula. Então, fica atento. Se não é inscrito ainda aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações, tá? Na videoaula eu mostro os múltiplos, como estou contando aí, tá? Explico tudo certinho, então, corre lá. Deixa o like para mim no vídeo, tá? Para estar me apoiando e compartilha, se você puder, nos grupos também. Para estar aqui chegando mais pessoas no nosso cantinho, tá bom? Esse vídeo de hoje é um vídeo bem rápido, tá? Só para mostrar para vocês mais essa lindeza que saiu lá no nosso outro canal. Um modelo novo de barradinho para você estar confeccionando. Vai sair um vlog de produção, tá? Fiquem atentas onde eu vou dar valores, tá bom? Tudo certinho para vocês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo bem rápido para vocês. Um vídeo informativo. O que está acontecendo no nosso outro canal. E fica atento que vai ter muitas novidades. Então, um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, que é barradinho de crochê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí